É nessa luta da visita, a luta e a caçura, em amor de Deus, está na vida. É nessa luta da visita, a luta e a caçura, em amor de Deus, está na vida. Basta é na pen, siga-caçura. A luta e a caçura, em amor de Deus, está na vida. É nessa luta da visita, a luta e a caçura, em amor de Deus, está na vida. É nessa luta da visita, a luta e a caçura, em amor de Deus, está na vida. É nessa luta da visita, a luta e a caçura, em amor de Deus, está na vida. A luta e a caçura, em amor de Deus, está na vida. A luta e a caçura, em amor de Deus, está na vida. A luta e a caçura, em amor de Deus, está na vida. A luta e a caçura, em amor de Deus, está na vida. A luta e a caçura, em amor de Deus, está na vida. E a caçura, em amor de Deus, está na vida. A luta e a caçura, em amor de Deus, está na vida. A luta e a caçura, em amor de Deus, está na vida. A luta e a caçura, em amor de Deus, está na vida.